A furiosa, a furiosa, a furiosa Mas quando a furia chega, invadindo vitória É um porradão de som, mas tem mix furiosa O som equalizado, chega trincando vidro A concorrência chega, oprimida, tapo ouvido Mas quando a furia chega, invadindo vitória É um porradão de som, mas tem mix furiosa O som equalizado, chega trincando vidro A concorrência chega, oprimida, tapo ouvido A furiosa, a furiosa, a furiosa Mas quando a furia chega, invadindo vitória É um porradão de som, mas tem mix furiosa O som equalizado, chega trincando vidro A concorrência chega, oprimida, tapo ouvido Mas quando a furia chega, invadindo vitória É um porradão de som, mas tem mix furiosa O som equalizado, chega trincando vidro A concorrência chega, oprimida, tapo ouvido